O cara já falou que vai vir nitro, vai vir forjadona Se eu devandar muito no pé, eu trouxe a ração Ah, vai devandar no pé, não é muito comigo Nitro é a minha planta, você lembra? Cara, vinha aí uns 120 mais ou menos Rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Como vocês já sabem, a gente tá vindo gravar alguns carros no dinamômetro E hoje é o dia, mano, de um carro que pra mim é muita meta Olha esse carro, velho Ô, coisa linda, papai Uma Audi S3, esse cara é o dono daquele... Cadê? Não tá aqui O Civic SI que a gente gravou Foi o primeiro carro que a gente gravou aqui Ele vai levar o SI e vai levar a S3 pra correr lá no sábado do meu evento Esse vídeo tá saindo depois do meu evento, meu evento rolou dia 13 Mas, mano, essa S3 aqui promete Pelo que eu sei, o cara já falou que vai vir em Nitro, vai vir em Forjadona O carro já é turbo de fábrica 4x4 Vamos ver agora o que eles vão conseguir tirar Quem tá fazendo o mapa, ó São os monstros, né? Que vão fazer, inclusive, hoje meu mapa Mostra o Instagram, mostra o Instagram Aqui, ó Eles vão fazer meu mapa também O que acontece? O meu carro já tava com mapa antes Mapa muito bom Inclusive o mesmo tuner Qual que acontece? Eu arrumei a pressurização do carro Eu troquei o escapamento do carro Eu troquei o intake do carro Coloquei o intake maior E a gente vai dar uma ajustada pra poder ver quanto que vai vir de potência Na última passagem, o meu carro deu 283 Agora vamos ver quanto que vai vir Mas isso aí vai ser em outro vídeo Hoje o foco é essa Beleza, obrigado Começa a Audi S3 Vamos ver o que que vem E olha a pinçazinha Acho que ele precisa lavar, né? Tá meio sujo Ah, mas de qualquer forma, né, velho? É uma carretazão, mano Você tem noção do que o quanto esse cara vai se divertir no evento, velho? Ele vai levar uma S1 e uma S3 Ele vai levar uma S1 de 600 de roda e uma S3 Que doideira, velho É muito metro fazer isso Sabe o que mata a S3? Esse interior, eu acho muito simples, velho É, é verdade Não parece tipo um Gol Premium É um Gol Premium, cara É um vanhajão É um vanhajão Assim, eu digo interior, não Sim, sim, com certeza Bom, vamos falar com o pessoal que entende do carro Vamos ver o que que eles vão fazer no carro E quanto que eles esperam E o que que vai vir de preparação E se você gosta desse tipo de vídeo aqui do dinamômetro Vai aí embaixo e comenta pra gente continuar essa série, fechou? Tamo junto e bora continuar Tchau 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 Rapaziada, a gente trouxe um cara que domina esse carro específico Sabe o que tem no carro E não tem pouca coisa não, né gatinho? Cara, tem bastante coisa ali, viu? A gente fez bastante coisinha ali Só de periférico Que dá pra ver ali, ó Inicial Catkin CTS Corretorzinho da SS Tune ali Que é o que tá dando trabalho pra gente acertar o carro O carro já possui Tem uma S3, já tem Bifo do S3 Recursinho de bomba de alta Autotec Turbininha BB 550 Em takezinho Da R-Line, daqueles R400 E sem falar roda, pneu, suspensão É que é original, pneu de chelã É original, original leve PS4 Suspa da top, né? Tá de Bielsen Usou uma B14 aí Uma B14 Não, B16 Usou uma B16 o carro também Dora Tensão chão O carro é, cara Top Agora a gente vai pôr um pouquinho mais de potência Esse carro tá vindo 380 cavalos de roda Sim Mais nitro Mais nitro Nitro vinha quanto? Você lembra? Cara, vinha aí uns 120 mais ou menos 100 500 cavalos de roda É, chegava aproximadamente uns 500 cavalinhos de roda A história aqui nitro é bem arriscada, né? Não, até que não O problema é que Quando o Rafa colocou esse coletor Aí o carro trabalha em outra estratégia Em gestão Então Tem que fazer um acerto totalmente diferente Aí é tipo um negócio mais tudão ali Por causa do coletor Aí Agora o que a gente vai fazer? Tirar o nitro Por O que vai vir de potência Só com a turbina Aí depois que forjar o carro Aí vai vir um negócio Um pouquinho mais forte aí Nossa Imagina forjado, né? Eu vim regravar esse carro O que você acha legal desse carro aqui Que ele é 4x4 Mas dá pra desligar a tração traseira Pra você passar no dinamômetro Ou correr Independente do que vai fazer Ele já desliga em alta Não desliga automático? Então Lá em alta Pelo arraço Na verdade o carro Ele não fica 4x4 Ou 100% Ele vem pelo arraço Da roda dianteira Ele tracionou a dianteira Acho que é duas voltas e meia Ele acopla a traseira Pro carro poder tracionar Entendeu? Então ele funciona dessa forma Caraca, doideira Nossa vida de sinal A roda desfunciona assim Ô Hans Eu vou querer então correr na dianteira Quando eu comprar minhas 3 Não, mas você não quer a dianteira? Mas ela é sob demanda, né? Eu vou correr na categoria Semidienteira Vai depender da demanda Que você quiser, né? Se você demandar muito no pé É o traseira a chama, né? Ah, vai demandar no pé Não é muito comigo Mas vamos fazer assim, rapaziada Então, obrigado pela explicação Explicação, né? Pela aula, né? Cara, o cara manja, né? Qual é o seu Instagram? Já fala pra galera Cara, é ArrobaPetersonCunha Aí pode procurar com foguinho também Que aparece Que aparece lá Agora, vamos passar o carro no Dino A gente vai gravar pra vocês Algumas passagens Algumas puxadas Pra poder ver, né, mano? Porque o carro que vinha Que nem o cavalo de roda com nitro Agora tirou o nitro Vai passar só o turbo Vamos ver o que dá pra esperar no carro Ah, e um detalhe, viu? Segue o DWR também Que o software é DWR É verdade Caraca O Sam já tá aqui O Sam já tá aqui Agora ele trabalha comigo, né? Pra quem não sabe, né? O Pedersson agora faz parte da estátua do DWR, né? É, vai ajudar a levar o carro no outro lugar Vamos embora? Ah... É, vai ajudar a levar o carro no outro lugar Eu vou McCall Agora, rapaziada, fez a primeira puxada de ano de teste, já com o mapa novo, que é um ser dado pelo jeito que tem pé de roda, vamos ver agora com o mapa novo na segunda puxada. Quanto que veio? 518, 100 litros, olha a felicidade, tá feliz, né? Rapaziada, como vocês viram, eu sempre falo, deu 518 de roda, 65kg de torque. Quem quiser, é só vir na Rede Performance, a gente tem desconto aqui. Olha a ponteira desse cara, coisa linda, velho. Vai ficar pro beat. Ah, legal. É, a gente dub, né? Quanto que deu de torque? 65kg. 65kg de torque, 518 de roda. É. Imagina a pancada que dá no banco, velho. Meu Deus do céu, velho. O bagulho gripando ainda, 4x4, você tá bem no cocô do pombo. Uuuuh. Você mostrou o gráfico na hora que você gravou? Mostrou. Tá aparecendo de novo. Ah, vale. Bom, rapaziada. É verdade, coloca aí pra galera. Tira uma foto e aí você coloca enquanto tá falando, fica mais fácil. Justo. Rapaziada, se você quiser fazer seu mapa, vem aqui na Rede Performance. Seguidor tem desconto. É só ir nesse Instagram aqui. Já vai direto. Chama eles e fala, pô, eu vi no dub, quero fazer o mapa de tal carro. E não tem só de carro forte. A gente gravou o SI, a gente gravou a S3. Mas, por exemplo, meu Jetta a gente vai fazer agora. Esse Up vai fazer aqui também. Tem esse outro Jetta. Tem o Polo que tá lá fora também. É mapa daqui da Race Performance. Então tem todo tipo de carro. Fechou? Se você quiser, vai lá. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Olha o dono da S3 aí, ó. Tá bem? Tudo bem? Nós tava pensando em fazer um canal no YouTube. Já vamos começar agora com o seu carro. Ó, você que é outro nessa frente no movimento. É. É. É um ponto quatro, né? É. É. Um ponto zero. Não dá pra suar. Forjada pra gente quanto? Ah, a gente tá fazendo uma coisa bem agressiva, né? Uma coisa diferente do que a galera usa, né? A gente vai usar uma Precision, né? Que normalmente ninguém usa esse tipo de kit nesse carro, né? Aquela famosa adaptação complexa. Se não tiver adaptação, não tem alegria, né? Não é isso? O reflexo é o Elza. O Elza é o Elza. É. 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 Graças a Deus agora... É. Só falta o recurso de embreagem, né? Mas agora o restante já tá na mão. A gente tá apertando o Elza aqui no cronograma, né? As entregas, né? Não tem problema, porque ele mexe com implante capilar. Ou seja, né? Tá caindo todos os meus cabelos de estresse. A hora que cair, ele vai retribuir, entendeu? A gente mesmo. Ah! Ah! Se tu falar, eles vão te pagar, né? Porra, tá acabando com a minha saúde. Ah! Mas dá pra chegar a uns 700. Cara, eu acho que como tem nitro, dá pra gente, a meta era a gente chegar a alguma coisa nesse sentido. Ou até um bolinho a mais, né? O Sami, ele sempre dá aquela surpreendida, né? O Sami dá aquela surpreendida. Ele sempre deixa a gente mais feliz, não é isso? A próxima surpreendida dele vai ser o meu, tá? Vai sair o seu e vai entrar o meu. Que beleza. Só fogo no escape, hein? É. Fogo no escape, né? É verdade. Pô, bora... Dá pra colocar um fogo no carro? Aí no carro, dá um pouco. Eu falei que tem um ponto de vista muito bom. Sério. Forjado, precisa, um litro. Quantos reais tiveram de puxar ali? Qual carro? S3. Ele tá olhando pra mim, cara. Que eu acho que... Não sei lá, mas... Uns 300 cavalos. Vamos falar da Dutonan, tá? A Dutonan é uma S3 também. Tudo que dá. Que turbina GTX, esponjadona, tudo. Lógico, um setup inferior ao seu. 680 de rodas. A Dutonan. A Dutonan. A Dutonan. É. Acho que dá pra tratar ansiedade. Acho que o Rafa aí é pra mais de 700. Só pra ver, né? Nossa. Felicidade. É tudo. É tudo. O Jeta vai ser melhor. Consumo. É padaria. É padaria. É padaria. É padaria, sim. É padaria, sim. É padaria. 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 Muita gente bacana aí vai correr. Parabéns pelo evento. Maravilha. Maravilha. Por sempre. Vai ser bem organizado. Não. Olha. Eu vou falar que a alegria tá garantida, né? A alegria. Vai ser puxado o dia inteiro. Quantos amigos que eu fico acertados sempre foi top. Olha. Caraca. Nossa. Nossa. Depois eu faço isso. Acertar que nem eu faço isso.